Olá, bom dia para você, mais um Sala de TV, onde a gente vai comentar as principais notícias do entretenimento e a gente vai receber uma convidada muito especial. E já adianto para vocês que a gente está aqui ligado nas redes sociais, então mande sua pergunta, seu comentário, que a gente vai ler ao vivo e conversar com vocês. E agora eu vou apresentar o meu companheiro de todos os programas aqui do meu lado, Jeff Benício. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Ótimo estar aqui de volta, nesse sofá, nesse estúdio maravilhoso. Temos muitos assuntos com a nossa convidada especial e a gente também, mais tarde, vai falar sobre reality shows. E também com a gente, Glauco Lopes. Bom dia, gente. Bom dia, Nat. Bom dia, Jeff. Friozinho em São Paulo, né? Você que está aqui em São Paulo está curtindo esse frio e hoje o programa vai ser quente, porque a nossa convidada não tem papas na língua, né? Não tem. A gente já vai apresentar ela? Vamos, vamos. Estou ansioso, né? Também estou. Vamos, Jeff? Vamos lá. Estou ansioso para ouvi-la. Então a gente está aqui, ela no telão agora, a Márcia Goldschmidt. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde aí, Neurós. Para você, boa tarde. Boa tarde, Marbella. É, com maior calor aqui, 200 graus. E a gente com frio. A Márcia é apresentadora, empresária e palestrante motivacional. É muito bom ter você aqui com a gente. Márcia, já queria começar fazendo uma pergunta que todo mundo pediu já para a gente fazer quando a gente anunciou você aqui no nosso programa, que é o famoso bordão. Mexeu com você, mexeu comigo. De onde surgiu esse bordão, né? Que caiu no gosto popular ali na década de 90. Então todos os dias ali, né? O povo falava, mexeu com você, você mexeu comigo e já colocava você na cabeça ali. Como que surgiu? É, e aí inclusive hoje, né? As pessoas criaram variações do bordão, né? Mexeu com uma, mexeu com todas, mexeu com criança, mexeu comigo, mexeu com não sei o que, não é? Criaram hoje variações. Eu fiquei até muito feliz de perceber isso. Tem vários subbordões originários do meu. Isso nasceu de um desejo meu, quando eu estava falando com a direção artística da Band, explicando o programa que eu queria fazer. Eu falava assim, ai, eu queria que as pessoas entendessem que o problema delas é o meu. E quando mexe com elas, mexe comigo também. Aí o galo falou assim, é isso então. Eu falei, o quê? Mexeu com você, mexeu comigo. Nasceu. De manhã ou de tarde, quando o programa ia para o ar, né? O povo já queria ou mexeu com você, mexeu comigo, né? Agora, Márcio, eu estava assistindo a uma live sua com uma amiga que a gente tem em comum, que é a Vivi Mascaro, e aí você disse, ah, eu sou a rainha do barraco, tive muitas cópias, mas ninguém me superou. Isso é verdade. A gente, como jornalista, sabe disso. Você criou um estilo próprio que foi muito copiado e ninguém conseguiu superar a Márcio até hoje na televisão brasileira. Isso deve te encher de orgulho, né? Por ter essa marca que não foi superada. Ah, sim. Eu acho que na época foi muito complicado, porque eu fui muito atacada, né? Eu sofri muito bullying. Se fosse essa época, hoje, era para eu ficar na internet chorando todo dia. Ai, gente, né? Mas eu acho que sim. Sabe por quê? Porque eu acho, Jeff, que ninguém conseguiu criar e estabelecer empatia real com o convidado, com a história do convidado, como eu consegui. Porque eu tenho essa marca, né? De trazer as coisas muito verdadeiras, muito autênticas, e é assim que eu sou. E eu acho que essa empatia, que era real, que eu realmente via o que a pessoa estava sentindo, isso fez com que ninguém conseguisse superar o nível de entrosamento que acontecia. Inclusive os casos mais doidos que as pessoas viam, porque queriam falar com a Márcia. E na Márcia eles confiaram. Márcia, falando inclusive nisso, antes, né? Na TV, hoje nas redes sociais, a gente percebe que você tem uma opinião forte, você não isenta de dar a sua opinião real, né? E você está fazendo isso nas redes sociais. O que você sentiu com essa troca? Porque agora você troca diretamente com o público, com várias pessoas de todos os lugares, você pega tanto notícias, né? Hard news, que a gente chama, tanto notícias de celebridade. Como é que essa fase agora para você, diretamente com o público, nas redes sociais, essa troca? É complicada, viu, Natália? Porque eu sou uma mulher de televisão. E em televisão você tem um outro contexto, um outro modo de trabalhar. Tem um negócio fácil que você... Não dá nem para passar direito a ideia, mas aí eu fico frustrada, porque eu quero passar a ideia real. Não que eu seja uma pessoa enrolada, porque eu sempre fui muito rápida, né? Muito plágio. Mas mesmo assim tem coisas que eu gostaria de me estender mais. Acho que não estou conseguindo, ainda não consegui, infelizmente, achar o meu público nas redes, assim, quer dizer, todo o meu público. Aí vai me descobrindo aos poucos. Há pouco tempo agora, fiz uma entrevista com o Léo Dias, muita gente me descobriu. Aos poucos vão me descobrindo nas redes. Então, eu ainda estou procurando o meu lugar, o meu espaço. Mas o que eu vejo é que eu não ia conseguir fazer o que eu vejo, em geral, nas redes, que é aquela bobageada toda, que não combina muito comigo. Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, sou uma pessoa super brincalhona e tal, mas a bobagem não combina comigo, o humor sim. Então, o que eu resolvi fazer? Comentar as notícias, né? Não é jornalismo? Eu faço um programa... Eu faço um programa... Eu faço um post onde eu comento as notícias sobre o meu ponto de vista, aquilo que mais me chama a atenção e que eu penso que pode agregar. Então, é difícil, porque, por exemplo, hoje uma bonita perguntou assim, essa peruca sua de onde é, sabe? Sabe, tipo, preguiça, entendeu? Dá um pouco de preguiça, mas tudo bem, faz parte, né? Modernidade. Mas é uma curiosidade, rapidinho. Você já comentou algum caso que alguma celebridade ficou assim, brava com você, te chamou a atenção, foi lá no inbox, foi te xingar alguma coisa, já que teve isso? Olha, que ficou pé da vida, tenho certeza que sim, mas que me chamou, não. Não, teve coragem, eu acho. Ninguém ousaria, ninguém ousaria fazer isso com o Márcio. Não, quer dizer, não é por nada, é porque assim, quando eu comento, primeiro que eu comento a minha opinião. Nada de verdade absoluta, nada de verdade do outro. Eu falo da minha opinião, que como pessoa, participante da sociedade, dá o direito a expressar. Desde que eu expresse sem ofender e sem colocar nenhum adjetivo na pessoa, no sentido do que ela não é, querer torná-la, eu acho que ela também não tem muito como argumentar comigo. Então, eu sei que muita gente já não gostou de a boca pequena, mas muita gente não contestou. Ô, Márcio, você falou que você não descobriu ainda seu público. Eu posso falar que eu sou seu público, porque eu, há um tempo atrás, comecei a ser impactado pelos seus vídeos no TikTok, comecei a seguir desde já e acho ótimos, assim. Eu adoro suas opiniões, sempre gostei. E aí, falando desses vídeos opinativos, a gente sabe que recebe muito hate. A gente não sabe de celebridades, mas do público. Se você comenta alguma coisa de alguém queridinho do público, você vai receber hate, isso é natural. E como você lida aí com os hates na internet? Porque a televisão dos anos 90 tinha um certo distanciamento, né? De repente você recebia carta, ligação ali na produção. Hoje não, hoje o povo vai no seu direct e te ofende, né? Como que é essa relação? Não, nem nunca recebi nenhum hate pelas minhas opiniões, nunca. Ai, que maravilha. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu recebo muitos elogios, muitos mesmo, pedindo para eu voltar para a televisão, porque finalmente alguém estava... A única época que eu tive algum problema, mas eu ia receber a mesma mensagem que as pessoas recebiam, mas não por algo que eu estava efetivamente fazendo, foi na época das eleições. Por exemplo, eu aparecia com um batom mais vermelhado, Ah, Elé, faz o Elé. Aí eu dava uma notícia lá da granja do seu Mané. Ah, ela não sei o quê, entendeu? Então, aí eu falei, eu parei. Eu falei, olha, gente, eu não posso mais dar uma notícia de cunho político, só de cunho social, né? E econômico e artístico, sociedade. Por quê? Porque as pessoas, elas estão tão... Estavam, né? E ainda estão tão polarizadas que elas não têm mais isenção, elas não têm mais neutralidade para ouvir nada. Elas já querem logo, tipo, Ah, é dessa caixa ou é naquela. E, na verdade, assim, eu não sou em caixa nenhuma. Eu acho que as duas caixas são péssimas, entendeu? Então, eu não quero entrar nisso. Márcia, vira e mexe, surgem notícias aqui na imprensa, nas redes sociais, de que você está voltando ao Brasil. Ah, quando você vem aqui, surge a manchete, Márcia veio ter reunião. Márcia está negociando. Márcia vai voltar para a emissora tal, para o Canal X. O que existe de verdade? Você já recebeu convites para voltar? Existe essa possibilidade de você trocar a Europa pelo Brasil para retornar à televisão? Difícil. Já recebi convites, sim. Recebi. Inclusive, eu estava até fechando, bem no início da pandemia. Depois da pandemia, tudo parou. Vocês já sabem e tal. E a gente, todo mundo mudou um pouco. Depois que o mundo voltou à normalidade, que no mundo normal não existe mais, as pessoas mudaram. Eu mudei, tudo mudou. A economia mudou, aí o digital explodiu. Eu não acredito muito mais na televisão, sinceramente. Principalmente na televisão aberta. Eu acho que há uma crise de conteúdo, há uma crise de talento, há um bando de gente que sabe que está lendo ficha. Eu não acredito mais nisso, não. Eu acho que os grandes comunicadores da época, Gugu, Fausto, Ana Maria e tal, todo mundo, a gente já está beirando aí. Uns já foram e a gente já está passando dos 60. Eu não vejo muitos grandes comunicadores atualmente no ar. Não acredito mais. Não sei, não trocaria mais a Europa pelo Brasil, só por uma questão. Tenho duas filhas, duas meninas de 10 anos. Não sei como, não saberia como criar duas crianças de 10 anos no Brasil com o problema da segurança e também de uma sociedade bastante permissiva. Não saberia lidar muito com isso. O mundo todo está complicado, o mundo todo está difícil, não tem nenhum lugar fantástico, mas eu acho que o Brasil está um pouco mais. Agora, sim, para streaming, mesmo para me ligar a algum grande grupo nas redes sociais, sim, isso eu gostaria e estou analisando. Sempre que aparece uma possibilidade, eu gosto de analisar, sabe? Porque eu acho que o caminho é esse, é o digital, né? Não tem dúvida. Com certeza. E, Márcia, só uma dúvida, assim, né? Que você falou que estamos em crise de novos e bons talentos apresentando. O que você achou dessa geração pós-Márcia, por exemplo? Esses programas que seguiram o estilo que você foi precursora aí na TV? Estilos de programas de auditório com público, com casos reais. O que você achou dessa geração pós-Márcia? Você gostou ou você achou que não ficou bem? Eu não vi, Natália, porque é muito tempo que eu estou na Europa, né? Então, eu não vejo televisão no Brasil. Então, eu não sei o que aconteceu de novo nesse sentido aí. Não ouvi falar. Mas não deve ter acontecido muita coisa, porque eu não ouvi falar, né? Não ouvi grande repercussão. Acho que agora, né? A internet é o grande barraco do momento, né? Isso é fato, né? É. Porque é barraco, é só entrar em qualquer rede social. E quando você começou, Márcia... Gente, na minha época, na minha época, fazer barraco, Ai, que absurdo! Hoje, não! Ai, barraco, a maior lacrencha! Já no dia seguinte, está com dois milhões de seguidores. Barraco é moda, gente! Não, é verdade. Quando você começou, seu programa era muito chamado de telebarraco, né? Na época, ali, por colunistas, jornalistas. E olha só, né? É um formato que perpetuou na TV. A gente tem até hoje, por exemplo, o Casos de Família, no ar. A Record ainda tem programas semelhantes assim à RedeTV. E na Rede Social, então, nem se fala, né? A Rede Social é um Casos de Família, é um programa da Márcia ali, todo junto e misturado, né? Então, perpetuou. Ficou há muito tempo. Então, você deixou um legado na TV brasileira ainda. É, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas é por aí. Ô, Márcia, e falando de TV, recentemente, você deu uma entrevista que demonstrou um pouco de chateação ali com o SBT na época que você foi, que você saiu da emissora. Você chegou a falar que colocaram você na geladeira sem nenhuma justificativa. e teve a ver com aquela sua possível ida à Globo, né? Que você negou, que você teve uma... Você até contou, né? Que teve uma reunião na Globo, que você nem sabia que era uma reunião na Globo. Teve a ver a sua saída do SBT com este episódio? Não. 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 Na verdade, teve a ver com a necessidade de me abar, digamos, né? De me tirar do cenário para que outras pessoas pudessem aparecer. Não. Não teve a ver com a Globo, não. E na época, rolou mesmo essa chateação, você ficou... Você se sentiu um pouco desvalorizada pela emissora porque você era um produto ali de grande audiência, né? Talvez a principal audiência do SBT na época era o seu programa, né? Sim, claro que eu fiquei chateada, mas eu era inexperiente, eu não conhecia esse meio da vaidade, né? Essa fogueira das vaidades, assim, esse covil que é o meio artístico. Então, eu fui vítima da minha ingenuidade, do meu despreparo, eu tinha a imprensa toda comprada contra mim, então eu não sabia o que fazer. Eu estava perdida ali, né? Se fosse hoje, eu teria dado um baile, mas a vida é assim, né? Vivendo e aprendendo. A gente precisa levar umas boas pancadas para aprender. Marcia, você fez amizades nos bastidores da televisão, você tem amigos no meio artístico, ou você sempre foi vista como uma grande ameaça e tem mais rivais do que amigos? Eu acho que eu fiz amigos, né? Fiz alguns amigos, Gugu, Marcelo Rezende, então não estou mais... Marcelo Rezende era muito meu amigo, Gugu, Datena também é um bom amigo, quem mais? Você vê? Fico assim pensando, quem mais, né? Acho que eu fiz mais amigos na imprensa do que nos contos apresentadores. O ego é muito forte. Tinha alguns que se sentiam muito incomodados pelo meu sucesso, que eu sempre dei audiência, eu saí da televisão dando audiência, eu saí porque eu quis, eu parei parada, né? E tinham outros que, quando não se sentiam incomodados pela minha audiência, se achavam chiques demais para ter amizade com uma apresentadora popular, entendeu? É, infelizmente a gente vê isso acontecer até hoje, né? Essa discriminação contra comunicadores populares, sendo que a televisão é um veículo de massa, é o veículo ainda mais popular. A internet, óbvio, tem uma abrangência gigantesca, mas a televisão ainda é que chega mais na casa das pessoas, a maior influência, né? Eu lembro, na época, eu fiz algumas matérias sobre você, eu trabalhava na revista Contigo, cheguei até aí na sua casa uma vez, e eu lembro como as pessoas, principalmente apresentadoras, se incomodavam com a Márcia. Você citou amigos e você não citou nenhuma mulher. Você sempre foi, sempre incomodou bastante, né? As mulheres do meio artístico. É, Jeff, eu não lembro mais, desculpa que eu estou velha mesmo, tá? E aí acontece, olha, eu acho que sim, eu acho que incomodei muito, porque eu fui a primeira mulher para o domingo, né? Isso também é outra coisa que marca muito, porque a Xuxa, quando ela foi para o domingo, ela foi fazer o programa infantil, não tinha nada a ver. Eu, quando fiz, eu fiz o programa até de frente com o Gugu e Faustão, e eu fui muito bem, não é? Então, isso tudo, sabe, mexia com os egos das apresentadoras, das maravilhosas e tal, sabe? Ô, Márcia, você acha que você teve essa resistência aí, principalmente pelas mulheres ali do meio, porque não era comum, principalmente uma mulher ao domingo batendo de frente com o Gugu e Faustão, e também uma mulher de opinião forte ali na TV, dando a cara a tapa, falando o que pensa, sem medo ali da repercussão? Acho que sim, porque nunca fui a... É sempre... A Marlene Matos, ela falou assim, uma vez a gente tinha que fazer uma campanha para o programa de domingo, porque estava indo muito bem de audiência, estava pegando o Gugu, estava uma coisa assim, bem bacana. E aí ela que tinha que fazer uma campanha, ela estava procurando um título, a Marlene Matos falou assim, Márcia, Márcia, e quem escreveu assim, como é tu, Márcia? E eu falei, não sei, Marlene, e ela falou assim, já sei, eu escrevi assim, autêntica, como toda amiga deve ser. Então, aí a gente começou a conversar sobre isso, e a Marlene falou, você não percebe isso, é porque você é autêntica, e você incomoda, porque as pessoas são falsas, as pessoas gostam de te agradar, não sei o quê. Eu nunca tive consciência disso, foi a Marlene que me trouxe para essa consciência, sabe? Então, eu acho que essa minha autenticidade, porque assim, eu nunca fiz falsete, e isso foi um grande erro também, sabe? Porque dificultou muito a minha trajetória, porque tinha que fazer a falsete, como todo mundo, a Falciane, a linda, ai maravilhosa, sabe? A preguiça. Márcia, já que você falou da Marlene Matos, não sei se chegou até você, mas aqui teve o documentário, a série documental sobre a Xuxa, e houve uma certa tentativa de demonizar a Marlene Matos por um suposto comportamento abusivo, tóxico que ela teria tido na época da Xuxa com as Paquitas, mas, para surpresa geral, a imagem da Marlene ficou muito boa, ela saiu até com o fã-clube dessa série documental, porque as pessoas acharam que foi exagerada essa tentativa de culpabilizar a Marlene. como foi a tua relação com ela? Você sentiu, assim, muita pressão? A Marlene foi legal contigo? Ou ela também foi pesada? Ou ela também exigiu demais? Olha, Jeff, a nossa época na televisão, a época da Marcia, a época da Xuxa, a Xuxa antes da Marcia, né? Mas a Xuxa tem a nova que eu, a Xuxa é um ano mais nova que eu, mas, enfim, era uma outra época, né? Não era a época dessa televisão mimimi, passa pano. A Marlene é uma pessoa de uma personalidade muito forte. A Marlene comigo, eu não posso falar da experiência da Xuxa, percebe? Mas eu posso falar da minha. Comigo, nunca tive problema zero com a Marlene, zero problema. Porque a Marlene assim, tu vai fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou botar, claro, eu também sou assim, é isso mesmo, Marlene. E vamos fazer, vamos botar, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então, quer dizer, eu também tenho a pessoa, ela tem. Ela falava um negócio, eu falava, não, Marlene, se eu não vou fazer, por que ela vai fazer? Vou fazer por isso. Tá bom, Marcia, então, não sei o que. A gente sempre trocou bem. Eu não tempo com pessoas de personalidade forte. Para mim, a Marlene só foi uma diretora artística de personalidade forte, e não uma tirana. Para mim, nunca foi. Eu não me lembro de ninguém na Band reclamando disso na época que ela dirigiu na Band. Agora, essa é a minha experiência. Eu acho que a Marlene é uma pessoa firme, uma pessoa que tem curso, como é necessário ter, principalmente na época da Xuxa. Eu acho que precisava ter mais ainda. Você citou em algumas falas suas sobre que, no começo, na TV, você era ingênua, não sabia lidar. Qual foi o seu maior arrependimento da época da TV, Marcia? de não ter confrontado as pessoas que me perseguiram. Porque as pessoas acham que eu sou uma pessoa de briga. Eu não sou. Sou a pessoa mais pacífica do mundo. Apesar de ter uma opinião que eu ouso expressar, apesar de ser uma pessoa de coragem, eu não sou uma pessoa agressiva, muito menos briguenta. Eu sou uma pessoa muito reservada, é muito na minha. Então, eu acho que na época eu devia ter colocado a boca no trombone com tudo que me fizeram, com toda a perseguição, com toda a sacanagem e tal. Mas não coloquei na época, agora não veio ao caso, então já passou. Mas isso eu me arrependo, porque eu teria tido, talvez, um pouco mais de respeito se a pessoa soubesse o que se passou de verdade. Marcia, falando em arrependimento, voltando ali ao assunto que você quase foi para a Globo, a Globo te ofereceu um caminhão de dinheiro para sair do SBT e ir para lá. Duas vezes. Duas vezes, olha só. Você se arrepende, de repente, de não ter aceitado a proposta da Globo ou você acha que foi uma decisão acertada porque, de repente, você sabia que na Globo você não teria liberdade que você teve no SBT, na Band, da sua espontaneidade. Porque a gente sabe que a Globo, às vezes, é muito engessada. Você se arrepende de não ir para lá e você acha que, se você fosse, você teria essa liberdade que você teve em outras emissoras? Não, é por isso que eu não fui. A primeira vez, eu não fui por lealdade ao Silvio Santos, que me deu a maior oportunidade da minha vida. Segunda vez, eu não fui. Por que eu não fui? Porque me chamaram para fazer O Linha Direta. Eu não fui porque eu fui para a Band. E na Band, eu fui muito feliz. A Band, eu tinha toda a liberdade para fazer acontecer em termos artísticos, de dirigir o programa. E isso foi muito bom, porque eu aprendi a trabalhar na televisão, além do dom natural que eu acho que eu tenho para a comunicação, para a televisão, para a criatividade, mas eu também aprendi a trabalhar com os americanos. E os americanos, vocês sabem, fazem a melhor televisão do mundo. Então, na Band, eu pude usar um pouquinho disso que eu aprendi com eles e criar em cima, porque eu gosto muito do bastidor, atrás da televisão. Eu gosto muito. Então, não, eu não me arrependo. E eu sei que, obviamente, na Globo, eu seria mais uma fazendo aquilo e não podendo sair do padrão global. Eu nunca tive tesão na Globo, sabe? Nunca. Marcia, nos últimos anos, a gente assistiu aqui no Brasil muitas apresentadoras e atrizes terem a coragem de revelar assédio sexual nos bastidores da TV. Foram assediadas por diretores, por homens poderosos, algumas até sofreram importunação física. Você passou por algum tipo de assédio desse tipo, alguma proposta indecente? Aconteceu algo do tipo na sua trajetória na televisão? Assédio moral, sim. Assédio moral, sim. eu passei no SBT. Assédio moral, eu passei no SBT, forte, terrível, que me levou para seis meses de depressão enquanto eu estava fora do ar. Desculpa, eu queria arrumar aqui o vídeo. Enquanto eu estava fora do ar, eu até fiquei acamada praticamente seis meses, foi bem chato. Na Band, assédio sexual, não. Aliás, acho que é difícil conhecer na Band, pode ser que tenha, mas a Band é uma emissora de família, do Saad, que são coisas muito incríveis mesmo. agora... É, eu tive uma situação bastante... Parece que você está querendo falar alguma coisa, eu estava pensando. Eu tive uma situação bastante delicada, mas eu não saberia dizer o nome. Mas qual foi a situação? Sem citar o nome da pessoa. Acho que foi abuso emocional. Acho que foi abuso emocional. Sim. Você chegou a trabalhar com o Clodovil, não trabalhou há um tempo? Não, infelizmente não. Olha, ele me admirava muito. Às vezes, ele me ligava à noite em casa, batia papo, e ele, às vezes, falava de mim no programa dele, ele falava assim, eu acho a Márcia maravilhosa, porque ela fala francês, sabe? da cabeça. Cabeça do Clodovil, né? E, infelizmente, não, mas você sabe que a gente tinha uma relação, eu admirava demais o Clodovil, e acho que ele amém. Foi uma coisa muito bacana nessa relação. Olha, Márcia, eu queria falar para você, que eu acho bacana você saber que no nosso TikTok, aqui ao vivo, o pessoal está falando que você faz falta na TV, e eu reparei que nas suas redes sociais, o que tem de comentário falando a mesma coisa, Marcinha, a volta para a TV, queremos você, fala tudo isso na TV, e eu queria agradecer a entrevista, né, e falar que realmente a gente sente sua falta, esse jeito autêntico, né? O que você falou no começo, as coisas são muito numa caixinha, e fala aquela coisinha, um script, e a gente sente falta de gente autêntica falando mesmo, então, você vê que o público concorda, então, foi muito, muito bom ter você aqui com a gente, saber um pouco mais da sua história, foi um prazer. Obrigada, e vocês podem ver que eu não mudei muito. Não mudou. Ainda bem, ainda bem, Márcia, que você não mudou, porque... Eu estou com 61 anos, viu? Vocês me respeitem. Pois é, e além de autêntica, você está muito bonita, Márcia. Está linda. Está linda mesmo. O tempo só te valorizou. Obrigada, é porque eu desenvolvi o método Smart Aging, eu sempre fui muito ligada à saúde, a rejuvenescimento, essas coisas, e eu apliquei durante toda a minha vida um método que eu acho que funcionou. Estou com 61 anos, sou com o turismo, acho que as pessoas têm que falar a idade, porque a mulher não pode ser rotulada, se ela é tal coisa, porque tem tal idade, ela tem tal idade, pode isso, não pode aquilo. Acho que tudo isso, já que estamos vivendo na época dos mimimis, e das não sei o que, não sei o que, gente, vamos, a primeira coisa, acho que a mulher tem que aprender a se valorizar, independente da idade que tem, e não ficar escondendo, ai, eu não vou falar minha idade, fala a idade sim, tem que ter orgulho da idade que tem, tem que se cuidar, tem que saber que nós podemos viver muito bem, plenamente, estar super bem, até o último dia da nossa existência. Não existe mais essa sentença do envelhecimento, isso já acabou, já passou, é outra fase agora. Ô, Márcia, aproveitando isso, então, vou fazer a última pergunta. Você foi mãe aos 50 anos, teve a gravidez aos 50 anos, a gente teve agora recentemente a Cláudia Raia também, que engravidou novamente depois de uma certa idade. Mas a Cláudia Raia, a Cláudia Raia tem 57, não tem? É, com uma idade ainda um pouco mais avançada. E a Cláudia Raia ainda recebeu muitas críticas aqui no Brasil, falando, ah, um dia civil, vai ter idade para ser avó das crianças e tudo mais. é isso. Infelizmente, a gente tem, a sociedade tem o hábito de botar um prazo de validade na mulher. Parece que depois de uma certa idade ela não pode mais se relacionar, ela não pode mais engravidar, ela não pode fazer mais nada da vida, ela tem que esperar, parece que a morte. com você, como que foi a sua gravidez ali, você foi acolhida ou você recebeu também críticas ali na internet na época? Na internet, eu não sei, porque eu estava longe da internet, eu estava longe da internet, eu estava longe do Brasil, eu estava longe de tudo. Talvez tenha até, quando a imprensa noticiou, talvez tenha até a gente falar, por exemplo, a minha filhinha passou por um transplante de fígado e as pessoas, depois na época, alguma coisa que eu li falava assim, também olha a idade da mãe. Então, não dá para a gente levar em consideração, porque, por exemplo, ela sofreu um transplante de fígado, porque ela pegou uma infecção no hospital que ela nasceu. A irmã gêmea dela não tem nada, não teve nada, entendeu? Não tem nada a ver, mas a cabecinha é medíocre, a idade do povo, vem assim, e liga, a idade da mãe com uma coisa que aconteceu com a criança, sem pensar, da causa, sem nada, já pá, é a idade da mãe, não é? Então, eu acho assim, é bem complicado, mas as pessoas sempre vão julgar, sempre vão julgar, as pessoas sempre vão julgar a mulher, a própria mulher é a maior inimiga da mulher, ou porque toma o marido da outra, ou porque fala do corpo da outra, ou porque, entendeu, critica o momento, a idade, o cabelo, a pele, estou te falando que hoje a pessoa me perguntou quando é que eu ia mostrar que isso aqui era peruca, as pessoas não se conformam de eu ter 61 anos e ter esse cabelo, essa mão, essa pele, o pessoal fala que é plástico, eu falo, mas gente, plástica na mão, plástica no antebraço, plástica em tudo quanto é lugar, como é que é isso, entendeu? Então as pessoas não se conformam que exista um método que você pode envelhecer sem ficar velho, que você pode ter filho na idade, claro, na idade que você quiser, entre aspas, porque 60, 70 anos, eu já acho complicado em termos, mesmo físicos, o corpo e tal. Agora, as pessoas querem rótulos e depois querem brigar com os rótulos, elas querem caixinhas, depois querem sair das caixinhas. Então, o maior inimigo da mulher é a mulher. Concordo, viu, Marcia? Concordo muito, olha essa. Marcia, venda esse método que você vai ficar mais rica do que já é. Eu quero, você está na sua rede social esse método? Não, eu tenho, olha, meu método, meu método chama-se idade não me define, está na Hotmart, viu? Ah, eu vou dar uma olhada, então. Pode dar, idade não me define. Quanto antes você começar, melhor, porque é o que eu falo, prevenir é sempre mais fácil do que remediar. Você pode começar em qualquer idade, porque as pessoas acham que o rejuvenescimento está totalmente ligado a procedimentos estéticos, que você tem que ter melhor horário. Não adianta melhor, gente, agora fala para mim, vocês são jornalistas, quantas maravilhosas milionárias que vocês conhecem que estão deformadas. Sim, muitas. Harmonização, elas estão aqui. Não é o dinheiro, gente, é o conhecimento, é a informação, é uma série de procedimentos, não procedimentos estéticos, mas de método, metodologia que você segue ao longo da sua vida, que te permite envelhecer e controlar o teu relógio biológico, manter uma resposta, o DNA celular intacto. As pessoas não entendem isso. Agora, quem quiser escrever aí, ai, duvido, mas ela fez prática, mas ela fez harmonização, escreva o que quiser, não é para você o método. Esse método é para a gente inteligente, que quer entender como é que eu cheguei a 60 anos, vocês podem ver que eu estou quase sem maquiagem aqui, com essa cara, com essa mão. É isso, é para isso, meu método é para essas pessoas. Para os outros, pode escrever, que dá comentário, dá engajamento. Que bom ter você aqui hoje. Obrigada, viu, Márcia? O pessoal está te mandando um beijo aqui nas redes sociais. E a Vitória falou assim, fica linda cada dia que passe, a Márcia. Obrigada. Um beijo para vocês, foi um prazer, Jeff, então já nos conhecemos, foi um prazer te rever. E bom trabalho para vocês, gente. Meu arroba, arroba, Márcia Golds, hein? Boa, gente, pode seguir ela, porque os conteúdos são ótimos. Eu gosto muito, viu, Márcia? Obrigado, viu? Obrigada, Márcia. Glauco, Natália e Jeff, muito obrigada. Beijo. Beijos, Márcia. Tchau, tchau. Beijo, Natália. Tchau, tchau. Bom, gente, agora a gente... Gostaram da entrevista? Muito bom, né? Faz falta na TV. Faz falta na TV. Faz falta. Precisamos de mais Márcia. Mais personalidades assim. Na TV, exatamente. Hoje em dia está muito engessado, tudo muito planejado no que vai falar no ar, né? A gente precisa de mais espontaneidade. Se até em reality show as pessoas planejam o que vão falar, imagina. É que as pessoas estão com medo hoje em dia, né? Medo do cancelamento, medo de serem mal interpretadas, porque também hoje em dia às vezes a pessoa tem uma boa intenção e é mal interpretada, né? Sim. E acaba cancelada. Às vezes não é um erro, né? Exatamente. Complicado. É, a pessoa aqui na rede social está confirmando isso. O Rodrigo, o Rodrigues falou infelizmente nos tempos de hoje a Márcia seria atacada por ser autêntica e eu concordo. É. Bom, vamos falar um pouquinho de celebridades, do que a gente tem na semana. Vamos. Vamos para o Ablon, gente? Vamos para o Ablon. Vamos para o Ablon. Então vamos. Jeff, você separou aí três frases, né? Para a gente. Essa primeira a gente tem que contextualizar. Então esse é o André Gaber, roteirista. Lembram dele? Sim. Do BBB1? Ele estava trabalhando, então, escrevendo episódios do Vai Que Cola, do Multishow. E aí ele fez uma denúncia de que ele estava sofrendo uma perseguição. E quem seria a perseguidora? A Cacau Protássio, que faz a Terezinha. E isso, segundo o próprio André Gaber revelou. Aí ele tem essa frase. Somos negros e me decepcionei com a falta de solidariedade dela. Era fã dela. Ela tenta disfarçar. Mas é óbvio que quer meu linchamento virtual. Só estava fazendo meu trabalho. Então ele foi demitido depois de várias reclamações. E ela, Cacau Protássio, segundo o André Gaber, seria a pessoa que teria pedido a cabeça dele à direção do programa. E ela nega veementemente, né? Ela gravou vídeos negando e tal. Eu até escrevi a respeito disso. Eu acho lamentável uma coisa certa. Isso não tem como negar. Houve uma perseguição aos roteiristas por parte do elenco. Eu acho lamentável que comediantes, que atores tenham esse tipo de atitude com colegas, né? Eu até cito no meu artigo no blog. Você já ouviu falar que o Tony Ramos perseguiu alguém na Globo? Jamais. Que a Glória Pires implicou com alguém na Globo? Que a Fernanda Montenegue pediu a cabeça de alguém na Globo? Não. Porque eles são grandes. Eles já fizeram papéis ruins. Eles já participaram de novelas péssimas, mas eles foram profissionais e seguiram até o fim. E não jogaram a culpa nos roteiristas ou nos autores. Então, esses artistas que fazem esse tipo de... têm esse tipo de atitude, eles são muito pequenos. Eles têm que se mirar nesses exemplos dos grandes. É lamentável que tenha acontecido. E no caso dele, é claro, ele levou para um lado muito delicado, que é a questão racial, mas não cabe aqui discutir, mas é também uma questão da falta de solidariedade muitas vezes entre os próprios negros, como tem entre mulheres, como tem entre gays. Então, existe uma falta de solidariedade de grupo, que é muito perceptível. Agora, será que não está rolando isso? Porque, realmente, o Vai Que Cola já está ali, acho que 12 anos no ar, 12, 13, está há bastante tempo. E é um formato que está se desgastando, naturalmente. E é um programa que teve uma perda grande, que era o Paulo Gustavo, que já tinha saído do elenco, mas retornava em episódios pontuais. E eu acho que a comédia brasileira sofreu um grande baque com a morte do Paulo Gustavo. Então, a gente ficou meio órfão. Poucas coisas cativaram o público pós o falecimento dele. Eu acho que vive essa crise. E, de repente, os atores não estão sabendo lidar com isso atualmente. Me parece que está todo mundo um pouco perdido, um pouco sem saber para onde navegar nos últimos anos. Nas redes sociais, inclusive, esse programa recebe muitas críticas, que já deu, já está defasado. Eu acho que agora vai ficar pior, porque uma crise dessa que teve, é difícil você recuperar o clima. A imagem agora está queimada. Com certeza. Eu me lembrei muito do que aconteceu com o Saio de Baixo, que fez um grande sucesso, foi um fenômeno, mas chegou um momento que os próprios atores se reuniram e falaram, olha, não dá mais. Já chegou, aconteceu um esgotamento dos próprios personagens. não é culpa dos autores. Por mais criativo que você seja, às vezes, há um esgotamento do formato, dos personagens, não tem mais para onde levar aquele grupo. E aí, o melhor é encerrar, é o que o Saio de Baixo fez. É o famoso saber encerrar enquanto está em alta. Uau, Gé. As pessoas têm um... Acontece muito, inclusive, em séries, as pessoas não sabem a hora de parar e ficam ali tentando criar mais tramas e vai, estica e puxa, aí começam histórias surreais que o público não cai, não cansa. Então, assim, eu vejo que muitos programas e séries têm essa dificuldade de parar na hora certa, mesmo que seja no auge e esteja fazendo sucesso. Eu acho que você levantou um ponto fundamental. Eu defendo que a pessoa, em qualquer área, mas principalmente na área artística, ela tem que saber a hora de sair de cena. Exato. Total. É difícil saber. para não prejudicar a própria imagem e a própria carreira. Exatamente. Vamos terminar no auge? Vamos terminar bem? Vamos, né? Porque é difícil você continuar até indefinidamente, eternamente. Ninguém consegue. Sim. Os apresentadores caem em decadência em algum momento, os atores também. Você fez um trabalho legal? Saiba sair de cena. E ser lembrado, né? Dá um tempo, volta depois com outro trabalho, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer com o... Vai que corre. Vamos para o próximo? Olha, essa é a Juliette. Ela deu uma frase... Essa frase, acho que foi para... Essa declaração foi para Marie Claire. Já vivi um grande amor e me lasquei. Foi horrível. Foi bom enquanto durou, mas dói muito. Eu nunca tinha sofrido por amor. Acho que nunca tinha me apaixonado. Foi recente e machucou muito. Meu Deus, como dói. Eu não sabia que era assim. Com 31 anos eu não tinha vivido uma decepção tão grande, mas já estou quase curada. Quase. Glauco, 31 anos. Ela tem 33 agora. Então foi logo depois do BBB. Do BBB, né? Logo depois. Gente, quem será? Para ela deve ter sido difícil, porque a Juliette saiu um fenômeno, né? Ela sai uma pessoa anônima totalmente. Ela entra como uma pessoa anônima, aliás, e sai como uma das personalidades mais seguidas do Brasil nas redes sociais. É. Então imagina um assédio, não poder divulgar publicamente ali um romance, porque senão a gente sabe como que é a imprensa, como que é a internet. Deve ter sido difícil para ela realmente, porque eu acho que conciliou de saber lidar com a carreira, com o novo formato de vida dela. É isso que eu fiquei espantada. Como que ela sofreu? Eu não percebi que tinha acontecido isso. Natália, por quem ela se apaixonou? Ah, então, eu também quero saber. E ela sofreu calada, porque ninguém percebeu na época. Eu não percebi. Será que tem a ver? Porque meses depois dela sair do BBB, ela deu algumas entrevistas falando que ela teve que fazer muita terapia, que ela estava meio perdida. Ela se afastou um pouco da rede. Ela se afastou, ela deu uma sumida, e talvez seja nessa época que tenha ocorrido. Aconteceu tudo de uma vez. E falando em Juliette, gente, hoje ela bateu o primeiro lugar no Spotify pela primeira vez. Uau! Que bom! Spotify Brasil. Então a música dela está a mais tocada no Spotify, no mês de agosto. O Tengu. Então, a carreira artística dela, muita gente critica a Juliette como cantora, mas olha só, alcançou o auge no Brasil. Muito legal, né? Mas vocês já viram o ficante dela? O lutador loirão? Eu ia falar crossfit, é lutador. que estava na Grécia com ela. Aquele lutador, minha filha, cura qualquer dor de rejeição. Juliette, faz uma lutinha com ele. E já pode assumir, né? Está todo mundo sabendo que está namorando. Mas acho que ela está com cautela, né? É, mas está certa. Talvez pelo sofrimento. A próxima frase... Marisa Hort, a gente falou de Sede Baixo. Envelhecer dá medo, porque vamos morrer, mas não vou sofrer. Precisamos seguir em frente. Para mim, uma pessoa de mais de 60 anos feliz é um ato político. Ela chegou agora nessa idade, né? Acho que vai completar agora 60 anos. Eu adoro ela, gente. Eu acho que ela é uma pessoa... Ela soube o tempo todo refazer a carreira dela, né? Ela nunca ficou presa, num formato, num personagem. Soube lidar. Até quando botaram ela naquela enrascada do BBB. Do BBB, né? Ela ri disso, né? Sim. Ela soube sair de cena na miúda. Então, muita gente nem lembra que ela fez o primeiro BBB ali com Bial. Eu gosto muito dela. E realmente, envelhecer, não só no Brasil, na sociedade em geral. Mas aqui é pior. Aqui é pior. Sim. E é o que a gente acabou de falar, né? Parece que a mulher tem prazo de validade. Chega um determinado momento que não serve mais pra nada. É. Até os homens vivem trocando as mulheres por novinhas, né? É, mas eu tenho uma coisa a dizer. Gente que trabalha em TV, enfim. A gente, né? Eu trabalhei 14 anos em TV. Eu tenho a sensação que as mulheres quando vão envelhecendo, ah, já não tá boa pro vídeo, ah, não sei o quê. E o homem, as pessoas falam, nossa, tá cada dia mais bonito, grisalho, maravilhoso. E vão, né? Enchendo a bola dos homens e as mulheres vão saindo de cena, assim. Eu tenho essa sensação. É mais cruel, assim, pra mulher que trabalha na mídia, em TV, assim. Muito, muito mais cruel. Jornalistas, atrizes, apresentadoras. É muito cruel. E aqui no Brasil ficam louvando e incentivando essa eterna juventude. E isso mexe tanto com a cabeça das pessoas como a Márcia citou agora há pouco. Que aí despertam uma crise e começam a fazer tantos procedimentos que a pessoa começa a ficar deformada. E ela perde a noção de quem ela é. Ela perde a própria referência da imagem. Ela não percebe o quanto ela está se violentando fisicamente ao tentar buscar essa juventude eterna. Entendeu? Que não existe. Por quê? Uma pressão da sociedade. A mulher tem que estar sempre linda, o cabelo maravilhoso, sempre magra. Exatamente. Até os homens hoje também sofrem um pouco. O homem que não é malhado, o homem tem que ser viril, não pode brochar. Estamos todos na sociedade brasileira sofrendo esse tipo de pressão. Com certeza. Estamos. Estamos. Vamos falar de fofoca agora? Opa! Foi você falando de fofoca. Logo ele. Você. Nada venenoso. Vamos esquentar o programa. Agora vai esquentar. Vamos falar do assunto da semana que deixou todo mundo em choque. Exato. Término de Bela Campos MC Cabelinho. Ah, tão lindo o casal. Fiquei chateado, gente. Também gostava desse casal. Eu achava que eles... Na novela existia uma química tão legal também. Eles souberam levar isso para a Vai na Fé. Eles deram uma entrevista recente no Fantástico na novela estava no ar também que super fofinhos, super apaixonados e... Nem tudo é quanto de fadas. Eu não vou fazer a inocente de falar que essas coisas não existem e tal, mas eu fiquei muito chocada porque eles estão fazendo altas publis e fotos de apaixonados aqui e ali, entrevistas, né? Você marcado casamento já? Eu não acho que não. A gente fica naquele mundo cor-de-rosa achando que... E foi um... Pegou todo mundo de surpresa, principalmente por... A gente está falando de Bela Campos, né? Pegou. E quando aconteceu tudo o público ficou esperando um pronunciamento de alguém, né? Porque a Pivô da Separação fez um vídeo ainda falando Ah, coitada, ela é gente boa, não merecia passar por isso, mas não merecia, mas ela expôs na mídia, né? A Pivô da Separação. E a gente vai colocar aqui para vocês verem o post da Bela Campos, né? Então, ela primeiro se pronunciou e ela foi muito firme, né? Ela colocou Oi, gente. Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados deste questionamento e nós, mulheres, precisamos sempre nos explicar se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar. Então, vamos lá. Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinha carinho por nós. Faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero ficar, focar minha energia e atenção. Ótimo. Eu achei que foi a melhor resposta, né? Porque falou, deu a entender que acabou, foi firme do tipo, não me encham mais e saiu por cima. Ele, em contrapartida, ele falou que não comenta a vida pessoal, não vai comentar, dá pano pra manga, mas, assim, uma opção, né? É, temos o post dele também, que quando ela citou ele, aí ele foi lá na rede social também e fez este mini comunicado, né? Que é, assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofoca sobre a minha vida pessoal. nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco para ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afeta a nossa vida dessa, afetando a nossa vida dessa forma. É, engraçado, né? Ele não nega a traição em nenhum momento, né? e ele achar ruim que foi exposto. Mas, pera lá, né? A pessoa, quando é pública, ela tem que ter, no mínimo, ciência de que, dependendo com quem que ela for sair, isso vai tornar público. O que mais tem aí, por aí, é gente biscoiteira, né? E você acha que a menina ia ficar com esse cabelinho que está no auge, era um dos casais mais comentados da atualidade e ia ficar bem quietinha? Claro que não, né? Ele tem que reclamar com a mocinha. Eu não sei o nome e nem quero saber. É com a mocinha que ele tem que reclamar. Não é fazer esse post como se nós estamos invadindo a privacidade dele. Foi a mocinha que começou a jogar pistas na internet e todo mundo, até da foto do quarto, estou indo para o lugar tal. Ela é que expôs. Expôs ele, expôs a Bela e se expôs. Não sei com qual intenção. Não sei se para aparecer para tirar algum proveito desse vexame que eu acho isso um vexame. Ele está completamente errado porque você vê no post ele não nega a traição. Ele fala em fofoca, mas ele não nega a traição. ele provavelmente fez alguma coisa e está errado. Agora a mocinha está muito errada também. E eu repito aqui algo que eu já falei. Eu acho uma das coisas mais feias que existem é a talaricagem entre mulheres. Nesse ponto os homens são muito mais companheiros, são muito mais fiéis. as mulheres são... Mulher talarica é imperdoável. Ainda você faz e expõe a outra mulher isso é de uma baixaria, isso é de uma pequenez, sabe? Terrível. E depois vai para a internet falando, ai tadinha, ela não merecia passar por isso. Se não merecer, minha filha, ficasse na sua casa, entendeu? Foi ela até no show dele, se hospedou no mesmo hotel, não sei se foi a convite dele, se combinaram, ela falou que não sabia que eles estavam em relacionamento porque o MC Cabelinho disse que já tinham rompido e não tinha tornado isso público. Mas, gente, qualquer pessoa sabia que eles estavam juntos. É a versão dela. E tem uma outra questão, não quero ser julgado, mas, olha, até para atrair tem que ter talento, tem que ter competência para atrair. Exatamente. Você quer atrair, então saiba atrair para não machucar a outra parte. Pelo menos tem essa dignidade de não machucar a outra parte. É. E ontem também a gente foi surpreendido com o MC Daniel e a Mel Maia, que também romperam. Então, os astros aí estão rompendo. Que fase dos MCs. Que fase dos MCs, é. Mas é um casal ioiô, que já terminou. Eles são, é. Eu acho até que eles estavam terminados já há um tempo. É, eles tinham terminado, aí ficaram postando fotinhos juntos, stories juntos, ah, voltou, não voltou, aí confirmaram que voltou e semanas depois terminaram. Casal bonito, né? É. Os dois são bonitos. Enfim, né, gente? Fiquei triste com o término de Bela Campos e MC Cabelinho. Gostava desse canal. E assim, eles fizeram, gente, recentemente, tatuagem, né? Fizeram. Não façam isso. Não façam. É um erro. Ela falou que ela é intenso. Ela quer, ela faz. Por favor. Agora vai ter que voltar pro tatuador, né? Pra cobrir. Pra cobrir. Exato. Ela tatuou o nome dele. Gente, tatua um coraçãozinho. Mas é o nome. Eu acho que até passa, porque poucas pessoas conhecem o nome dele de verdade. Acho que nem eu sei. Ah, tá. Mas o próximo namorado vai olhar o nome do outro lá? É. Aí vai ficar um constrangimento. Eu vou lá e vejo o nome lá. Glauco. Você acha que eu vou gostar? É. Não vai ficar legal, né? Não vai ficar legal, né? Ô, Jeff, tem que ser moderno. Eu sou moderno até um certo ponto, né? Bom, gente, vamos mudar de assunto. Já já o programa tá terminando, mas a gente tem assunto ainda aqui. O Glauco manja. O que que é? Temos, gente. Vamos falar sobre a Fazenda 15. Olha como ele fica feliz. É, olha o Dali da Milha. A Record já tá esquentando os motores aí pra Fazenda 15, né? A Adriana Galisteu já tá aparecendo aí de chapéu, de botina nas redes sociais. E o diretor da Fazenda, o Rodrigo Carelli, tá soltando pistas ali. nas redes sociais. Essa foi uma das pistas, né? Alguns dias atrás que ele colocou. Faltam 28 dias para o retorno em caixa alta. Retorno. O que eu quero dizer com isso? Aguardem. Boa pergunta, mas deixou uma coisa no ar aí. Aí agora começaram as especulações, né? Semana passada eles fizeram uma live, ele já divulgando o programa, Que vai começar no próximo dia 18. E o Carelli confirmou que vai ter o paiol, que é como se fosse uma casa de vidro ali da Fazenda, né? Nesse paiol terão 10 participantes. Desses 10, 4 vão disputar o prêmio de 1 milhão e meio ali junto com os 18 que já estarão na sede. E agora estão falando que esses 10 são ex-participantes de a Fazenda. Aí tem gente que fala, ah, são ex-participantes ou que desistiram ou que foram expulsos ou não, são ex-participantes em geral que o Carelli vai colocar lá dentro. Nossa, se forem expulsos do negócio, o Carelli não está para brincar nele. E aí uma suposta lista desse paiol vazou na internet, está circulando na verdade, a gente vai debater aqui os nomes, né? Então, os nomes ali de cima para baixo. Temos o Kaique Aguiar, que foi vice-campeão, acho que da Fazenda que ele participou, perdeu para o Rafael Ilha. O Douglas Sampaio, que ganhou a Fazenda. Eu acho que campeão não deveria voltar. Eu também acho. Eu não sei se o Douglas, se a Record faria ele voltar. Porque ganhou, né? Eu também acho injusto. Se bem que no BBB o Bambam voltou, né? Voltou e o Domini, né? Também. Naquela mesma edição, né? Aí temos o JP Gadelha, participou ali da Fazenda com a Jojo Toddynho e tudo mais, né? Aí aqui na esquerda, a Drica Marinho, a Erika Schneider, que esteve aqui recentemente. Ah, vou torcer para que ela volte. A Erika foi uma grande injustiçada da edição dela. Não queria que ela fosse eliminada. Aí temos o Léo Rodrigues, cantor sertanejo, estava bem sumido. Ele participou da Fazenda da Babi Rossi na época lá que ele participou. Teve um romance com a Babi bem conturbado, né? Lembro. E aí, essa última fileira aqui me chama a atenção. Luiz Ambiel, que para mim tem que voltar. É. Para mim, ela tem que voltar. Ela é ótima. Ela é ótima, Luiz Ambiel. A Monique Amin, não sei se eu votaria para ela votar. Do BBB? Do BBB. Ela participou da Fazenda também junto com o Marcos Reiter. Ela voltou. Não lembro, é? Na edição dele. O Chay, ali de casamento às cegas, participou ano passado, foi expulso. Expulso junto com? Com o... Tiago, né? O Tiago, isso. Tiago Ramos. Tiago Ramos, o nem padrasto. Ex-sogro do Neymar, né? Padrasto do Neymar. Ex-sogro do Neymar, é bom. É, padrasto do Neymar. Ex-padrasto. Sei lá que pé que tá. Me deixou confuso agora. Mas aí muita gente também falou que a expulsão do Chay foi injusta, porque ele não acerta a suposta cotovelada que foi falada e expulsou os dois, né? Mas ali eu acho que deveria realmente expulsar os dois, porque... Não foi uma briga de um só, né? Não foi uma briga de um só e acho que estava escalando muito as brigas na edição anterior e tentaram dar um break. E a Thaís Teixeira também, que foi uma das grandes protagonistas ali da Fazenda, que teve André de Nóbrega e o Lucas Viana como o grande vencedor. Então, assim, não é uma lista que me chama muita atenção. Se eu fosse votar pra ficar nessa lista, seria Luísa Ambiel, Érica Schneider, Chay e é a quarta opção, eu não sei. A Thaís. A Thaís é boa, é o espírito da Fazenda. O que vocês acham? Vou fazer a Glória Pires agora. Não sou capaz de opinar. Olha, acho que de A Fazenda eu entendo menos que a Natália. Pinta. Mas eu acho que... Eu acho que a Luísa, sem dúvida, porque ela rende, tem uma história. O JP Gadelha, ele não era bonzinho na Fazenda? Ele era, só que ele foi o segundo eliminado, ele ficou pouco, não deu tempo de se mostrar. As pessoas mandaram o bonzinho, o bonitinho embora? Mandaram. Eu daria, então, uma nova chance pra ele. O Doga Sampaio é lindo, mas ele foi vilão, né? Ele ganhou sendo vilão, né? Sim, foi. Foi na edição da Mara Maravilha, inclusive. Ai, Douglas, não sei se eu vou te colocar, hein? O Kaique Aguiar também saiu um pouco como vilão, porque ele foi o grande pivô da expulsão da Nádia, né? Ele ficou atormentando ela ali, perseguindo ali na casa, até que ela deu um chute nele e aí ela foi expulsa, né? Eu ficaria, então, com o Chai, Luísa, Érica e o JP Gadelha. Passou a estar na Luísa? Pode, não, pode. Mela. Tá vendo? Todo mundo gosta da Luísa. Todo mundo. E tem pessoas também que estão sendo especuladas aí, porque o Karelli falou que um dos participantes que estarão no Paiol já disse, já declarou publicamente que não participaria de jeito nenhum de nenhum reality mais. E aí citaram duas pessoas, que a Nádia Pessoa, que quando ela participou da ilha, ela vazou um áudio dela ali nos stories falando eu nunca mais participo de reality da Record, porque ela ficou indignada, que ela não ganhou. E a Ana Paula Renou, que quando saiu da Fazenda foi eliminada ali ao vivo, ela falou, tomare que a Fazenda afunde de audiência ali ao vivo. Era o Marcos Mion ainda que estava apresentando. Afrontosa. E aí estão especulando essas duas pessoas. Eu colocaria as duas, porque elas eram grandes inimigas naquela Fazenda. Eu acho que a Ana Paula saiu cedo. Eu acho que ela e a Nádia iriam render muita treta ainda. Como Deolane e Bárbara. Os grandes rivais sempre vão, Jojo, Toddynho e Biel sempre vão para a final. Acho que a Ana Paula poderia ter ficado mais. Mas vamos ver. Se for essa lista, realmente esperávamos um pouco mais. Criar pessoas um pouco mais polêmicas. É, porque aí de polêmico, polêmico mesmo, quem tem? O Douglas e a Luísa bastante forte. A Luísa. Só. Os outros, eventualmente, se envolvem em polêmicas. Sim, exatamente. E, continuando na Fazenda, foram divulgadas as imagens 3D da sede. Então, a gente vai colocar aqui também. Olha lá. Uau, que linda. Uma coisa bem rústica dessa vez. Bem Fazenda mesmo. É a Fazenda 15. Então, eles estão comemorando. Estão fazendo a festa de debutante do programa. Então, o Carelli está prometendo algumas coisas retrôs. Então, ele... Essa decoração aí mais rústica. E provas icônicas vão retornar. Dinâmicas também, que ficaram famosas aí. Ele prometeu retornar aí para essa edição. Então, a Record está investindo muito nessa edição da Fazenda. ativações em estações de metrô, com uma cenografia de Fazenda para as pessoas tirarem foto com chapéu e mala. Está rolando aí por São Paulo. Então, vai ser boa essa edição, hein? Então, assim, o marketing está bem pesado. E aí, obviamente, a nossa expectativa é ficar lá em cima, né? Porque acho que está tentando tirar a imagem ruim que ficou do ano passado. Quer falar, estão tentando dar uma limpada no que ficou do ano passado, que foi horrível, né? Foi muito violento. Agora, Natália, Glauco, tomara que essa edição seja bacana, entregue um entretenimento legal, porque esse ano está fraco de reality shows, né? O BBB foi fraco, A Grande Conquista também foi fraco. Não dá para falar que foi uma grande estreia de formato. Não, não foi. O No Limite foi fraco, né? Exato. A TV Aberta está precisando de um reality forte este ano. É, e agora está tudo apostado na Fazenda, né? Então, cara, ele tem uma grande responsabilidade nas mãos agora, né? E para encerrar, vamos falar, a gente está com o tempo quase estourando, vamos falar do outro reality show, o reality carioca lá do Projac. O BBB anunciou novidades, inclusive, eu não sei se eu vou ser muito metida em falar, será que o Boninho escutou a gente, Jeff? Porque a gente, todo o programa que a gente falava do BBB, a gente falava que aquele sistema de votação não estava rolando, que era péssimo, que fazia vencedores que... Contestados, no mínimo. Vamos lá, é, vamos falar assim, né? Que dava para se contestar. O Boninho é meu amigo, ele assistia vocês todo dia, ele me falava. Ele me mandava mensagem. Mentira, gente, o Boninho nem sabe o que eu assisto. Uma das coisas que a gente falava, eu bati na tecla aqui já há um ano atrás, né? Que deveria mudar o sistema de votação. E um dos exemplos que a gente sempre falou foi o quê? O voto por CPF, voto único por CPF. E agora essa é a grande novidade do BBB 24, né, Glauquinho? É, a princípio saiu a notícia de que seria o único sistema de voto, o voto único por CPF, então gerou uma grande polêmica na internet, um rebuliço ali, aí a Globo, logo em seguida, soltou um comunicado e não foi bem assim. O formato original de votação permanece, né, das pessoas votando quantas vezes quiserem ou puderem, mas também vai ter o sistema por voto único. Então o peso vai ser o mesmo peso para os dois votos, 50-50. Então como que vai fazer? Vai ter a votação lá aberta, né, de todo mundo votando várias vezes os fã-clubes, provavelmente, né, e aí, por exemplo, um participante teve 70% dos votos em uma das votações e apenas 20% em outra, né, e aí na média ele fica menos de 50%, então ele sai. Nossa, o Abolinho querendo bugar a nossa mente. Gente, não, está muito confuso. Eu sou de humanas. Não tem de nada, eu também. Eu sou de humanas. Como que vai ser, gente, para ficar fácil? Vai pegar a porcentagem de uma votação, a porcentagem de outra, vai somar, e nessa soma divide por dois, dá a porcentagem final. Mas eles vão divulgar os percentuais? Parece que vai ter que divulgar, porque senão como que vai ser? Tem que ser transparente. Exato. Senão vai criar uma, entendeu, uma sensação de que, peraí, eu quero ver os números, eu quero ver o percentual. E tem um outro detalhe, Jeff, é no primeiro momento do programa vai mudar também a forma de votar. Você não vota mais para eliminar, vai ser uma cópia da Fazenda, você vota para ficar. Você gostava dessa, não é? Você que gosta disso. Eu amo. O que significa? As plantas não terão vez no BBB24. Você que se inscreveu no BBB24, está pensando em ser planta, já começa a refazer sua estratégia, porque as plantas não vão ficar, porque como é voto para ficar, então provavelmente... Ninguém vai votar na planta. Quem está se sobressaindo, até os vilões do programa, vão ter pessoas que vão votar nessas pessoas. Mais justo, mais justo. Então a pessoa que é planta, ela não vai ficar ali no começo, então o Boninho já quer eliminar as plantas desde o início, para o programa pegar fogo. Então não vai ser um voto com ranço, e aí a partir do momento, acho que no meio do programa para frente, aí é para eliminar. A Globo falou que não vai divulgar quando que vai mudar essa votação, mas vai ser numa segunda fase. Vai mudar, ou seja, é uma confusão. Ah, já estou confusa, já até desisti. Fiquei toda feliz com o negócio do CPF, mas pelo menos as notícias são boas. Porque o Boninho fez isso esse ano. Ele fez voto para ficar para eliminar a Marvel, porque ele queria muito eliminar a Marvel. Ele nem disfarçou. E aí mudou. Agora o voto é para ficar nessa semana. Esperou a Marvel entrar no paredão. Ah, agora o voto é para ficar. É, mas infelizmente a Marvel mereceu ser eliminada. Sim, sim. Ela não entregou quase nada. E estava no top 10 já, que para mim era um absurdo grande. Nada contra ela, artista e pessoa, mas como participante, foi uma participante fraca. Não rendeu muito. Então, essas são as grandes mudanças para o BBB. Vamos ver se o público vai gostar e vai adotar. Pelo menos já dá uma polêmica. Já começa com uma polêmica aí. Precisava tomar alguma atitude. Bom, as nossas expectativas estão altas então, porque Fazenda com novidades, BBB também. Mas o BBB vai ter camarote? Vai ter... Eu acho que sim. Mantenha camarote que toca. Eu particularmente acho que tem que ter. Não sei, antes só anônimo ficava um pouquinho sem graça. Não sei, muita gente fala que não gosta. Eu gosto mais com camarote. Vamos torcer por um camarote no próximo ano com pessoas mais reconhecidas. E que queiram jogar. Que não tenham medo. Não tenham medo, né? Porque o que a gente vê dos camarotes é medo, né? Aquela coisa pré-roteirizada, com uma equipe imensa. Isso que me incomoda, né? Você está participando de reality ou o que? Está se preparando para um grande show, né? Coloca famosos só cancelados. Que eles já entram sem medo. É, as pessoas já entram todas instruídas. Eu acho um absurdo entrar com grandes equipes, sabe? Tudo bem, agora faz parte, mas... Falando nisso, cadê o Arthur Pãozinho? Cadê o Pãozinho? Eu que te pergunto, cadê? Ele estava no programa Silvio Santos no domingo. Pãozinho, ó. E aí a Patrícia Bravanel... Patrícia Bravanel... Mostra o Jeff. O Jeff ama o Arthur Aguiar. É, o diretor de TV está bobeando. Agora o seu vai aparecendo, ó. Bobear. Tá bom, agora não faço mais. Gente, queremos entrevistar o Arthur Aguiar, né? Claro, vem cá, Pãozinho. Realizar o sonho de Jeff. E a Patrícia Bravanel no programa Silvio Santos no domingo falou que ele foi o maior jogador da história do BBB. Quem falou? Patrícia Bravanel. Ela não entende nada mesmo. Ela provou que não entende nada. Não, ele foi um bom jogador, gente. Não, ele foi. O que ele se propôs a fazer, ele cumpriu 100%. Sim, ele foi um bom jogador. Ele limpou a imagem. Conseguiu limpar a imagem. Conseguiu ganhar o prêmio. Só não conseguiu... Ele só perdeu o espaço na TV, né? Que eu acho que esse back ele não esperava. É. Mas a proposta que ele foi que era pra limpar a imagem dele. E hoje em dia, eu acho que a imagem dele tá até mais limpa do que a Mayra Cardi. Muito mais. Então, foi uma grande reviravolta aí que ele conseguiu. Quem diria, hein? É. Ela casou, né, gente? Olha a gente mudando de assunto. Ela casou. Casou, casou mesmo? Casou, casou. No sigilo. E ainda proibiu as pessoas de usarem celular na festa, recolher o celular de todo mundo. Casou com o Primo Rico. O Primo Rico nunca mais vai comer gordurinha da carne. Coitado, meu Deus. Agora toda vez ela vai ter que cortar a gordurinha. Não sei se eu dou felicidade aos meus pêsames. Como vocês são venenosos. Quem falou foi ele. Que línguas. Ele fala e a gente que fica com a fã. Você reparou? É. Acho que no fundo, no fundo, gente, é Artur Aguiar, grande vencedor do BBB. No fundo, ele foi o grande vencedor, realmente. Pãozinho, vem aqui pra conversar com a gente. Nós gostamos de você. Depois dessa ele não vai ver. Venha. Então, encerramos. Encerramos, gente. Infelizmente. Vamos almoçar. Já. Vamos almoçar. A hora do almoço. Cadê aqui? Não tem um petisco? Não tem. Aqui não. Uma guloseima, nada? Só água. Não tem. Mas já vamos convidar o pessoal pra semana que vem? Pro programa? Que o programa promete na semana que vem, né? Nossa. Semana que vem, ó. Quarta-feira às 11 da manhã. Vocês têm um encontro marcado aqui com a gente. Que temos três convidadas. E elas prometem, hein? Temos Gisele Soares. Inclusive, ela vai responder a pergunta que o Tiago Servo pediu pra gente fazer aqui. Se esse romance existe ou não. Então, ela vai falar em primeira mão aqui pra gente. Ou vai sabonetar, né? Vamos ver. Temos Débora Albuquerque. Também aí a grande inimiga de Deolane Bezerra. Então, vamos ver o que vai gerar esse programa. E teremos também a cantora Ana Clara, que vai aqui. Que tá bombando, Ana Clara. Com tanta polêmica, ela vai nos encantar com as músicas dela. Enquanto a Gisele e a Débora estiverem brigando aqui, a Ana Clara canta. Exato, vai ser maravilhoso. Eu já gostei desse programa antes de começar. Pra dar uma amenizada no clima. É isso, então, gente. Não percam, então, semana que vem. Tá bom? Pra você aí, meninos, obrigada pela companhia e mais um programa. Obrigado, gente. Um beijo. Um beijo pra vocês. E pra vocês aí de casa, muito obrigada por mais um programa. Juntos essa companhia maravilhosa de vocês aqui no nosso Sala de TV. E continuem ligadinhos no Terra, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Tanto no portal, quanto nas nossas redes sociais. Então, segue a gente, tá bom? Beijão, até quarta que vem. Tchau, onze horas, hein? Tchau, tchau. Tchau.